gente mais um vídeo pra você aí gente olha aqui na cidade de lagoa do carro a terra do tapete gente gente muita coisa interessante gente eu não sei nem explicar os nomes mas olha tem as esporas gente tem muita coisa gente olha olha por aí gente tem a cabeça do boi aqui olha essa cabeça de boi aqui é pra botar líquido dentro é cachaça para aí olha a gente vai botar cachaça dentro olha coisa interessante gente muito bonito tem um carretão aqui também olha tem aqui olha 730 gente tu falou desse aqui para botar a cachaça aqui olha olha coisa linda gente interessante olha por aí gente que lindo mas dentro do que o outro olha gente carneira tem que ser a gente tem tem mil e utilidade tem aí também tem a capa de revolver aí olha olha capa de revolver gente é isso aí é tem um chapéu, tem um chapéu, gente, do Chico ali, olha, olha, tem um chapéu é isso aí, gente, olha isso aí tem diferenciado, gente, olha, de couro aqueles couro duro mesmo, gente, olha tem um chapéuzinho também aqui, olha diferenciado, gente, tudo de couro, gente olha tem o berrante é aqui, gente, na cidade de Lagoa do carro, tem um chaveiro também, gente diferenciado, olha, tem os martelinhos olha, olha o chapéu do Chico, gente, olha tem muita coisa linda, gente, olha olha pra aí, tem uns balancinhos aí, olha, olha onde tem um bichinho aqui, gente, eita gratidão, gente, gente se você gostou, tá gostando do vídeo compartilha aí, gente, se viu e se inscreve no canal, gente tá certo e deixa aquele like, comenta olha, gente, vem aqui, olha tem as botas tudo de couro, gente, olha tem cinto tem bolsa é um mais lindo que o outro, gente olha, tem as botas aqui, olha eita, o steeling também qual é o preço do steeling? sete reais sete reais, gente, olha pra você dar uma badocada aí olha as botas é isso aí, gente tudo diferenciado, olha olha as botinhas olha que lindo, gente, as botinhas noventa e dois reais, gente, olha coisa linda eita, percata linda deixa eu ir aqui gente, olha, eu tô mostrando tudo olha que coisa linda meu, gente, olha pra aí é diferenciado, gente nunca vi tão lindo na vida você se interessar aí, gente olha é aqui na cidade de Lagoa do Carro, gente sessenta quilômetros da cidade de Recife, olha é muita coisa linda, gente diferenciado olha, pra aí olha que lindo olha a percata, gente oitenta e oito reais, gente olha que coisa linda olha isso olha Cito Rozeiro o chapéu aí Cito Rozeiro esse chapéu de cor tem a partir de quanto? a partir de sessenta e três sessenta e três olha aí, Cito a partir de sessenta e três aqui em Pernambuco fez, olha cinquenta e três, olha cinquenta e três reais tem muita coisa boa, gente olha fica aqui em Lagoa do Carro, gente Pernambuco é bem próximo a cidade de Carpina, gente fica entre Carpina e Limoeiro, gente é muita coisa linda deixa eu ver isso aqui isso é berrante, né? ou não? é trezentos e trinta reais, gente olha que berrante lindo olha pra aí, gente olha é muito lindo, gente não dá nem vontade de sair, gente olha muito lindo, muito lindo vem pra cá tem de tudo, gente pra sua laquejada, pra sua fazenda olha olha maga, larga olha coisa linda muito lindo, gente tem uns cabrejos, olha setenta e cinco reais tem uns chicote meu Deus eu amei tudo, gente vem pra cá olha a maleta que lindo eita, gente também tem, gente dezesseis e cinquenta tem a roleta aí, gente olha tem a guardenta aí a pitua aí falada, olha cinquenta aí mil muita coisa linda, gente olha tem a caneca olha treinta e dois reais, gente também tem a é o filtro aqui pra você botar a sua cachaça pra dentro olha oitenta reais, gente olha é um mais lindo do que o outro é um abraço, gente não é? vem pra cá, gente eita coisa boa é isso aí, gente se inscreve no canal deixa o like você que gostou aí desse conteúdo, gente um abraço a todos vocês fica a todos com Deus tchau tchau